Essa é uma vez Você sangrar, te unirá, fazer chorar Seu coração, não tenha medo, medo, sim Deixa ele, vem, mora comigo Deixa ele, vem, mora comigo Estou aqui, se eu não pensou Eu vim pra te buscar, eu te amar E onde eu vim pra te deixar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, medo, sim Deixa ele, vem, mora comigo Deixa ele, vem, mora comigo Eu sou teu mar, eu sou teu defensor Te amo, enquanto eu te abri Eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou teu anjo Zero defensor Te amo, enquanto eu te abri Eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Estou aqui, seu defensor Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar, eu te amar E onde eu vim pra te deixar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, Deus Não tenha medo, Deus Não tenha medo, Deus Que deixa ele, vem, mora comigo Deixa ele, vem, mora comigo Eu só quero curar suas feridas Eu sou teu anjo Nunca mais ele vai te bater Eu sou teu anjo Eu sou teu anjo Eu sou teu anjo Obrigado.